Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley No São João de Campina Grande, o cantor Xande Avião acabou chorando E vídeo circula nas redes sociais Ele também fez uma homenagem ao cantor Flávio José Também vou mostrar pra vocês neste vídeo que em show de cantor de Arrocha Mulher acabou tendo um surto e vídeo circula nas redes sociais E ninguém consegue explicar o que supostamente aconteceu Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Isley pela primeira vez Iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático Pois é rapaziada, é muito simples de fazer Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nesta pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete o seu número de telefone Clica aqui no li e concordo e clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição Você que não adquiriu nenhum bilhete vale muito a pena, é apenas 50 centavos Com 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais Pois é rapaziada, como falei pra vocês anteriormente, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Antes meu de eu mostrar o vídeo em questão de avião chora e faz homenagem a Flávio José Gostaria de mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Nenho Nenho que é bastante conhecido dentro do Arrocha O que acontece, ele estava fazendo uma apresentação E aparentemente o que nós podemos ver na imagem, o que supostamente aconteceu É que a menina ali tinha uma certa autorização pra subir no palco Inclusive até os seguranças ajudaram ela Porém quando ela pisa o pé em cima do palco Ela acaba aqui tendo uma reação assim inesperada Ninguém consegue explicar isso Maravilha. Sim. Maravilha. 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 Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, a menina meio que tendo um surto ali na hora que pisou no palco ali. Ninguém sabe que, poxa, sem explicação esse vídeo, eu acho que só ela mesma para explicar o que supostamente aconteceu. Porque eu mesmo particularmente tentei entender esse vídeo inúmeras vezes e não consegui. Mas e você, o que acha que supostamente deve ter acontecido aí para essa menina ter esse surto em cima do palco? Deixe aqui embaixo nos comentários. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é que o Xande Avião, no São João de Campina Grande, ele acabou chorando. Também acabou fazendo homenagem a Flávio José e um momento que chamou bastante atenção é que ele falou Sejam bem-vindos a um show de forró com o cantor de forró. Cara, esse momento aí vem chamando muita atenção e dividindo opiniões, claro. Enfim, vou mostrar para vocês aí a sequência em que ele chora e também ele faz homenagem a Flávio José. Sejam bem-vindos a um show de forró com o cantor de forró cantando forró. Sim, para menino, comandante, chegou, pai! Sim, para menino, comandante, chegou, pai! Não sabe do que você já te mereço de pegar? Não sabe do que eu já te levo de perda, só pra te ver sorrito aí não chorar. Porque foi sorte, o machucado provocou minha ira. Música Essa é uma pequena homenagem que eu queria fazer quando eu era chamado Flávio José Que é paraílano pra vocês Que tem orgulho de ser nordestino igual vocês, assim como eu E aqui, em nenhum lugar nenhum no Brasil, nem no mundo, ninguém vai derramar o nosso povo do sábado Pois é rapaziada, como vocês viram aí, foi isso que aconteceu no show do comandante Xande Avião Como vocês viram ali, ele até se emocionou ao cantar aí um dos clássicos da banda Aviões do Forró E você, o que é que realmente achou aí dessa atitude de Xande Avião? Deixa aqui embaixo nos comentários Enfim rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição É só passar aí e clicar que você vai ser direcionado, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento E até aqui, espero vocês no próximo abraço